nós estamos no bairro Indianópolis eu encontrei a Rejane e também a Opalina agora nós estamos conversando com elas e elas estão falando nós estamos no fim da rua aqui é a rua é do colégio aqui é a rua da escola é a da escola do lado nós temos a Clayton of Meister e aqui é o final da rua pertinho das Vila dos Pescadores já está com água aqui já está com água aí o Alan está mostrando aí Rejane, boa tarde é um prazer a gente estar conversando Paulina, tudo bom? tudo bom todo mundo já tomou café? todo mundo, sim porque a gente é um super privilegiado a gente poder tomar um café tem gente de Porto Alegre, região metropolitana que não pode tomar um café a essa hora tramando aí ainda tá sim, tá bom fala pra gente, quem é que está lá na região da Grande Porto Alegre? meu filho, a minha irmã com a família toda a água está não cobriu toda a casa é na São Miguel Vicentina eles construíram o dique hoje era quase uma da manhã quando o dique ficou pronto só que eles não botaram as bombas São Leopoldo Leopoldo no bairro São Miguel só que eles não colocaram as bombas pra sugar pra voltar pro Rio dos Sinos no centro sim mas no bairro não ele não pôde vir pra cá não, ele veio e voltou segunda pra trabalhar pra ver como é que está a situação isso, ele voltou pra trabalhar pra não perder o emprego, né? o Paulino tem parentes lá? esteio esteio esteio, novo esteio é que tá lá o Paulino é em d'água meu irmão tá fora de casa o armazém dele já foi todo estragado e as minhas filhas tão com a casa perdida uma em São Leopoldo e a outra em esteio e agora você tá caminhando por aqui pra tentar um ali ó tá passando um carro ali eu vou na casa da minha filha ali na beira da lagoa aqui pra ver como é que está ali mãe e pai sempre atrás dos filhos sempre atrás dos filhos é isso aí Rejane quanto tempo tu mora aqui? 26 anos nunca nunca tinha visto? nunca, nunca, nunca essa é a primeira chove, alaga enche as ruas alaga as ruas de baixo as ruas de lá mais perto da lagoa a Clayton, a Fimais você nunca alagou nunca só na ponta lá do colégio nunca alagou aqui aqui onde que nós estamos ainda tá passando caminhões e ônibus que são grandes, né? os carros estão voltando nós estamos aqui pra lagoa da custódia tu conhece aqui três quadras dá três quadras se tu for medir pelas quadras dá três quadras é depois daquele mato lá três quadras a água invadiu três quadras então dá três quadras pra cá da lagoa da custódia pra cá pra cá esse pessoal todo que mora aí em volta da lagoa já estão levantando os móveis já estão levantando os móveis deve entrar o que? acho que um metro pra dentro de casa? não, não se for tudo isso pega na minha daí daí vai na Claytoffmeister também entra o espelho d'água dentro de casa que seja isso a gente espera que seja isso não é só o espelho d'água não mais aí bueno se chegar a subir um pouco sobe bastante sobe daí vai o metro, né? e daí a gente perde tudo também já que perde tudo Deus nos livre olha, vou te contar, né? não, não, não Deus, eu acho que não vai não vai dessa, não nunca teve isso não, nunca, 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 nunca só que há 60 e tantos anos atrás isso aqui era uma plantação de arroz aqui é onde que nós estamos por isso que em Janópolis tem essa lagação lá perto da faixa porque era uma plantação de arroz tu viu que não tem lomba não tem nada aqui dentro retinho eles andavam de barco 103 anos atrás só que de 63 anos pra cá hoje é a primeira vez entendeu? mas quanto tempo tu moras aqui há 22 anos? 26 anos 26 anos e este bairro existe há quantos anos? ah, eu acho que mais de 80 mais de 80 anos então já era pro governo ter feito um trabalho bom nesse bairro mas vocês não fizeram na cidade, eles vão fazer aqui? bueno vocês não fizeram em São Leopoldo? 81 anos que o DIC lá estourou em Porto Alegre, Rio dos Sinos, tudo lá eles vão fazer aqui, bueno? você está me falando uma coisa importante você disse que ali terminava o bairro nessa rua aqui nessa rua aí começaram a aterrar e construir casa a aterrar e construir casa a água tem que ir pra algum lugar a água tem que ir pra algum lugar tu pode olhar ali a água está aqui, ela não está naquele pedaço então se ele subir mais meio metro ela vai fechar aquilo lá e entra e vem pra cá daí a Clayton e outras ruas tudo vão alagar só que a gente espera que não seja tanto, né? que seja uma altura dessa que só fique nas ruas alguns carros, eles começam assim, ó não tem não tem, não tem eu achei que não estava tão feio assim a gente saiu pra dar uma olhada a gente saiu pra dar uma olhada porque a gente não imaginava que fosse isso, bueno a amiga vai por outra rua agora pra eu vou por outra rua pra ver se consigo chegar na casa da minha filha ali na beira da lagoa boa viagem ali pra ti muito obrigado por nos atender fica com Deus também, muito obrigado por ficar com Deus também abraço, Palina obrigado por conhecer a Palina bueno, amanhã tu vai pela rua Clayton, Filmeiser e entra ali, ó lá naquelas casas lá pra Vila dos Pescadores tu só, olha agora, antes de tu ir embora, tu vai lá muito obrigado porque aqui é fichinha perto de lá Jesus amém amém, vamos lá tá aí então, o Ala essas são as declarações de duas amigas que moram aqui né, duas amigas que moram aqui na no Indianópolis você que está agora enquanto eu conversava com as amigas aqui você foi uma quadra abaixo qual é a sensação? fui bater perna na água, né, bueno? fui bater perna uma quadra abaixo o que que deu lá? não, ali até passa ainda carros tabuando como eu gravei vários moto, bicicleta porque aqui ali tem uns 50 metros isso, até passa mas uma reclamação ali que o rapaz estava ali e gritou pra me falar sobre a velocidade que passou o ônibus não sei se tu percebeu ali sim, ele entrou eu não sei se ele se sentiu com medo, alguma coisa mas quando ele entrou ele pisou é, ele passou bem rápido e o cara disse olha, com água ou sem água o cara sempre faz isso e aqui é uma curva, né, a gente vê que tem criança brincando ali perigoso, né perigoso então uma coisa que eu notei aqui levanta a câmera e mostra aí, ó cadê a luz? cadê a luz? ali, ó temos algumas olha o carro aqui escuridão que a gente está né está tudo alagado por aqui a três quadras né não tem muita iluminação aqui não tem iluminação aqui, né eu vejo aqueles três postos ali mas assim, ó, iluminação numa 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 quadra, numa esquina algo melhor tinha que ter e aí se a gente olhar a conta de luz vai estar lá a taxinha, né taxinha de iluminação pública é é verdade eu levei mais um carro aí, ó vamos ver qual é a situação aqui o pessoal já parou parece que sente medo, né deixa eu falar com o pessoal aqui vamos ver já vamos ver, vamos ver oi oi vamos ver se ele nos atende tudo bom? como é que tá? pode ser? boa noite desculpe incomodar o dimensão você mora aqui perto? moro, aqui na outra rua e é sempre assim ou hoje foi diferente? hoje foi diferente a minha rua alaga só que não essa aqui nunca alaga nunca alagou assim? não vou poder ir pra casa e agora você tá não acredito que dando a volta você entra por lá ou não? é, eu não tentei porque a gente sempre entra por aqui e ali também alaga no mercado colonial mas daí começou a subir a lagoa de ontem pra hoje? ontem era 10 horas não tava assim ainda que eu cheguei em casa daí agora hoje de manhã era 8 horas eu fui pro trabalho e já tava assim e a minha rua também tava alagada muito obrigado de nada espero que as coisas melhorem por aqui a gente torce né então agora que tá sendo diferente sim, hoje foi bem diferente a lagoa não costuma subir muito nunca sobe faz dois anos que eu moro ali e nunca tinha subido ainda tá bom obrigado hein obrigado tá então mamãe que veio passar por aqui nela e não conseguiu já tá água subindo como a Regiane falou três quadras nos separam né ali acho que o pessoal fica com medo né se assusta pela quantidade sim, mas perdeu o carro né exato fundiu o motor molhar ali o distribuidor vai parar na hora vai parar na hora e aí como é que é tem que botar um caminhão guincho é molhar os pés pra empurrar olha aí tá fazendo a volta tá fazendo a volta a gente também tá por aqui então esse é o Jornal de Mensão no São Bairro em Dianópolis subiu a Lagoa das Custodias mas nós estivemos falando agora há pouco com o coordenador da Defesa Civil ele disse que agora automaticamente tem que baixar um pouquinho né ali vem mais uma olha aí passando água aí mas é carro grande né exato e eu acho que as lâmpadas nos ouviram tá acenderam todas aqui agora sim mas é agora apareceu mas já era pra ter acendido né agora é que apareceu uma iluminação vamos focar pra cá mas eu acho que podia ter uma luz melhor ainda mais uma uma comunidade né é não sei se porque ainda não escureceu totalmente mas me parece meio fraquinha essa lâmpada vamos sair do meio da rua bom tá vindo carro a gente tá encerrando por aqui Jornal de Mensão é hoje tivemos é olha aí ó ainda mais um carro pequeno olha aí ó corajoso menino menino é corajoso não sei se vai se vai passar né se vai passar boa noite tudo bom quase boa noite o amigo é daqui da Santa Luzia ali bairro Santa Luzia nunca teve isso por aqui eu até ia pedir uma uma informação pode pedir eu nunca passei aqui por dentro eu ia chegar naquela avenida eu o Alan já vai te passar o material vamos ver o pessoal nós estamos ao vivo agora aqui obrigado pelo carinho bom deixa eu me distanciar um pouquinho do carro que o Alan tá falando com ele ele pediu uma ajuda né de como chega na Minas Gerais né ele tá bem é meio diferente aqui a situação porque Minas Gerais é sair da Flores da Cunha com a Minas Gerais e ele tá dentro do bairro Indianópolis tá então portanto vai ter que fazer uma voltinha obrigado a vocês esse é o Jornal Dimensão nós estamos ao vivo então aqui da Indianópolis sair da Lagoa do Xode a gente volta ao centro da cidade obrigado a vocês esse é o Jornal é de Tramandaí Litoral pra você Música 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 Música